Mundo Sustentável é uma produção de Cristina Lima e Erivânia Kaeli. Todas as informações contidas nesse vídeo foram retiradas do Subsídio para a Promoção da Construção Civil Sustentável, elaborada pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, de novembro de 2014. Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas. Este documento traz as questões em relação à água, energia e os materiais. Em relação à água, embora o Brasil detenha a maior disponibilidade hídrica per capita do mundo, infelizmente a distribuição da água é extremamente injusta. O problema atinge não só o sertão nordestino, mas os centros urbanos de todo o país. 93,2% da população do Brasil tem água encanada e 56,4% que tem acesso ao saneamento básico. Na região norte, a situação é mais difícil. Apenas 68,3% da população tem água encanada e 11,9% que tem acesso ao saneamento básico. Outra questão é o desperdício de água no canteiro de obras. Em relação à energia, o setor da construção civil é o maior consumidor final de energia no mundo. No Brasil, o consumo é de 48,5%. O maior consumo de energia da construção civil acontece nas seguintes áreas. 1. Extração, fabricação, produção e transporte de materiais de construção. 2. Energia no canteiro de obras. 3. Operação das edificações e no ambiente urbano. 4. Demolição e fim de vida. Em relação aos materiais, a construção civil utiliza mais da metade dos recursos naturais extraídos do planeta na produção e manutenção do ambiente construído. Um outro grande problema está na emissão de gases e efeitos estufa num processo de industrialização e transporte. A construção civil também gasta muita energia. Existe também uma enorme perda de materiais na fase de transporte, comercialização e na construção. Baixo grau também de industrialização dos processos. Deficiência de gestão e resíduos descartados de forma irregular. Projetos deficientes e a informalidade que provoca baixa qualidade de materiais e serviços, além da sonegação de impostos. É preciso uma construção sustentável para o bem de todos. Gratidão. 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 Gratidão.